Fala galera, tranquilidade total, nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de Spelunky. Guys, vamos nessa, velho, vamos jogar esse jogo sensacional. Esse jogo maravilhoso que me dá vontade de cometer suicídio a todo momento, se bem que eu me mato no game a toda hora, né? Eu me sinto bem morrendo dentro do jogo, sério, parece que a minha vida faz mais sentido. Algo que eu queria mudar aqui, na verdade, vocês estavam me lembrando... Aí, beleza. Algo que vocês estavam me lembrando era de mudar a minha donzela, porque, velho, ficar resgatando o cachorro não vinga, né? Eu prefiro beijar na boca do PewDiePie do que beijar na boca de um Pug, velho. Vou continuar jogando com esse chinês, like a boss aqui, eu gosto dele, eu gosto dessa trança na cabeça dele. E é isso aí, Manolo, vamos nessa, velho. Bom, vocês podem ver aí que eu já completei basicamente tudo que eu poderia completar no game, mas eu ainda não achei o último boneco que eu posso liberar, cara. Esse último boneco, como já comentado, ele aparece em qualquer lugar. Esse é o problema desse boneco, cara. Ele aparece normalmente, normalmente na floresta, só que ele pode aparecer... Eu vou deixar isso pra lá, sério. Eu pensei bastante aqui, eu acho que eu vou só ignorar aquilo ali, cara. Eu fiquei com medo, eu tô bundando, velho. É a lei da vida, é a lei do universo. Bundar é a lei da vida, é a lei do universo, cara. Sério, bundi, seja um cara bundão. Seja, seja. Você vai ver que a sua vida vai ser muito melhor, velho. Tente não... Hã? Como que esse cara veio à vida se antes eu passei aqui e ele simplesmente não tinha voltado à vida? What? É esse jogo tentando quebrar a minha perna, velho. Impressionante. O jogo, ele faz força pra me irritar. Hã? Alguma coisa explodiu ali, velho. Vocês viram a tela tremendo? Opa! Quase que eu vou pro linho... Uh! Pio Daipai! Que saudade... Ai! Que saudade de você, Pio Daipai. Quase que eu caio aqui, hein, meu tio? Quase que eu caio aqui. Eu ia ficar muito chateado, velho. Sério, hein? Bom, eu poderia jogar pro Daipai aqui nesse Rolly Nelson, só que eu quero dar uma... Uma chicotada na cabeça dele. Pera aí. Boa. Hum... Pô, é bastante grana ali do outro lado, galera. Só que eu vou evitar a fadiga e eu vou ficar com o meu dinheiro. Veio, claramente o que eu mais quero agora, o que eu mais quero hoje em dia seria... Calma aí. Pronto, me sinto melhor. Claramente o que eu mais quero agora seria basicamente conseguir o último personagem. E aí talvez nós daríamos a série por... Ai, sério, cara? Que isso já apareceu? Puta, que problemão, galera. O Jedi quando é... Qual que é o seu problema? Coloca e sai voado, mano. Coloca e sai gaysado. Hum, lembra disso? Sai gaysado? É lá do Mario, pra quem não recorda. Porra, mano. Se você não recorda disso, vaza. Eu te odeio. Eu te odeio. Sério, eu não gosto de você. Eu não gosto da sua presença aqui. Mas tudo bem. Vamos nessa. Dei sorte, galera. Dei bastante sorte, pra ser bem sincero, tá? Eu consegui basicamente o Jedi muito rápido, velho. Isso aí é muito bom, já que eu não tenho que ficar carregando chave ou baú o tempo inteiro. O que é bem chato, na verdade. Bom, ali tem uma shotgun. Não vou pegar a shotgun agora, porque... Bom, vocês... Por que que eu tô falando... Bom, eu não sei por que que eu tô falando... Bom. Eu perdi a minha vida por um coração. Vamos tentar de novo? Como que vai todo mundo? Vai todo mundo bem? Eu tô tão bem, cara, que eu simplesmente não me irrito. Agora eu vou fazer um speedrun, mano. Vou tentar ser o mais rápido possível aqui, pra gente poder chegar até ali próximo à floresta. É, por essa você não esperava, não é mesmo? Então, eu vou tentar chegar próximo ali na floresta o mais rápido possível. Se bem que eu não aguento, cara. Eu tenho que voltar pra matar os inimigos, igual acontece... What? Mano, eu já caí... What the fuck? Eu já caí de alturas tão maiores do que isso e simplesmente eu não morri. O que que agora... Eu quase faleci. Ai, não deu. Ai, não deu. All right. All right. Bom, não deu muito certo ali, não. Eu queria pegar o máximo de grana possível, mas o jogo tá mendigando aqui o meu dinheiro, velho. Filho da lontra, né? Caracas, por algum motivo não biológico, eu não achei o cachorro. Que, na verdade, pode ser pro Daipai. Ou a donzela. Seria muito melhor, na verdade. Ou não, né? Às vezes, beijar o Pudaipai pode ser algo muito bom, cara. Ou não. Ele pode não saber beijar. Ou pode saber muito bem. Por que que eu tô pensando no beijo do Pudaipai? Eu não sei, caras. O que que vocês acham? Vocês acham que ele sabe beijar bem? Eu acho que ele beijou duas garotas na vida, ou menos. Isso é o que eu acho. Bom, vamos nessa, velho. Ok? Não que seja ruim. Isso é muito bom, muito bonitinho. Só que, sei lá, né? O dom da experiência é algo que não pode faltar na vida de um homem. Viva o momento. Pera aí. Sério, nigga. Tô com vontade de roubar esse cara, hein? Tô com vontade de roubar esse cara. Pera aí. Beleza. Ah, não. Você tá de brinquedo? What? Ah, a parada tá aqui também. Graças a Deus. Graças a Deus, mano. Eu não consigo pular. Ok, jogo. Já entendi o que que você quer que eu faça. É isso aqui, né? Eu acho que o jogo quer isso, na verdade. Vamos lá desbloquear isso, beleza? Já desbloqueei o Jedi, o que é uma parada muito boa. Bom, não vou conseguir pular aqui? Consegui. E não tive dificuldades. Maravilha, guys. Tá tudo funcionando muito bem, velho. Tá tudo funcionando muito bem. Bom, vamos nessa. Como eu disse pra vocês, na verdade, eu disse pelo Facebook. Eu tô 97% curado das minhas doenças. Depois de passar por... Morra aí. Sangue bom. Depois de passar por 46 médicos. Gastar 932 reais em remédios. Eu me sinto bem novamente, cara. Eu me sinto bem pra poder gravar pra vocês. Eu tava com saudade. Isso aqui é quase, quase que uma terapia inversa, tá? Como que funciona essa terapia inversa? Isso aqui é o jogo que me faz passar muita raiva. Não é verdade? Eu passo muita raiva aqui dentro do game. What? Por que que eu não consegui pular, velho? Não sei. Por que que eu não consegui ir pra frente, na verdade? Então, como eu passo muita raiva aqui... Ah... Como que eu vou fazer, velho? Eu vou gastar essa bomba. Eu vou me arrepender profundamente. Eu sei disso. Enfim. Então, como eu passo muita raiva aqui... Na vida, teoricamente, eu vou estar acostumado com a raiva. Seu corpo acostuma com tudo aquilo que ele já tem. Então, você pode simplesmente se acostumar com a raiva. Pô, eu vou ter que colocar uma bomba, na verdade. Mas tudo bem. Então, eu vou simplesmente me acostumar com a raiva. Jogando Spelunky. E aí, quando eu for pra vida real, eu vou estar um cara já calejado. Calejado de ódio. Então, isso aqui é uma terapia inversa. Proporcionalmente... A dor da perda das vidas que eu deixo passar aqui dentro. Mano, eu tô muito viajado. Sério, isso é drogas. Beleza, guys. Ah, você tá de brinquedo, né, jogo? Puta... E ali tem um altar da Kali. Ah, guys, eu vou sacrificar o cachorro porque eu quero a capala, tá? A capala vai ser bem útil, então. Então, por enquanto, cachorro. Sua vida... A partir de agora faz sentido. Beleza, guys. Spike Shoes. Spike Shoes é bem importante. Cavernas de Gelo, ele se faz muito importante. Eu vou ter que gastar mais uma corda. Porque eu quero pegar isso aqui de qualquer modo. Então... Bom, então é isso aí, velho. Toma aí. Pô, ali vem uma roleta ainda. Puta merda. Nossa, Climb Gloves, cara. Vamos jogar aqui um pouquinho, vai. Eu tô com 30k de gold. Então tá bem tranquilo. Tá bem... Tá bem de boa. Yeah! Bom, recuperei a minha grana. Você ganhou algum dinheiro. Obrigado, tá? Você é um velho muito gentil. Com o que esse velho parece? Ele parece com o Otávio, cara. Do rolê gourmet. Nossa! Tipo o Otávio velho. Caracas. Que absurdo, não é mesmo? Boa sorte. Eu não preciso de sorte. Eu sou bom, cara. Só porque eu falei isso, agora ele vai me dar uma caveira. Eu invoco o Black School. Pô, mano. Eu queria tanto as Gloves do Satã. Eu não consigo subir aqui, né? Pegar as Gloves do Satã ia ser bom pra caramba. Pô... Ai! O preto... Não! Caracas, mano! Que medo, velho! Eu esqueci desse detalhe. Eu não posso ficar brincando ali. Daqui a pouco chega o fantasma e... Cê é doido, tiozão? Tá louco, brother. Qual que é o seu problema? Meu Deus do céu. Ah, já sei por que eu tô tão pilhado assim. Porque faz umas 30 horas que eu não durmo. Verdade, velho. Belezinha. Nice. Very good. Very good, guys. Tô vazando, velho. Então tem, sei lá, 30 horas que eu não... Ah, faz sentido, velho. Faz sentido. Vem cá, cachorro. Vem cá. Quer... O quê? Eu não sei o que que eu vou falar. Eu ia falar te quero demais, mas não saiu muito bem assim. Então, deixa pra lá. Bom, o que que nós podemos fazer aqui? Por essa vocês não esperavam, né? Na verdade, eu acho que vocês esperavam. Uh, jetpack. Manolo do céu. Quero mais que raia torada, brother. Caracas. Que é muito bom. Pô. Só que... Como que eu vou fazer pra acertar esse palito ali, né? Ah, jogo ruível. Pera aí. Eu não posso morrer aqui, velho. Uh, holy shit. Não explode. Obrigado. Não, 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 não. Sim, 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 sim. Pode vir, cara. Pode vir que eu tô preparado. Só lembrando que quando você tem spike shoes, você mata esse cara com um hit só. Quando você tá sem spike shoes, ele demora dois hits pra morrer? Ou algo assim? Dois ou três hits? Eu acho que são dois hits. E é isso aí, mano. Spike shoes salvando a minha vida. Pera aí, pera aí, pera aí. Que eu vi um gold. Beleza. Mano, olhos afiados para o dinheiro fácil. Esse sou eu, velho. Belezinha, guys. Vamos vazar daqui. Eu tô bem tranquilo com o que eu tenho. Eu preciso de cordas, já que eu tenho aí o jetpack. Jetpack ajuda pra caramba. I hear rush water. Cara, será que dessa vez eu vou conseguir limpar o I hear... Ai! I hear rush water? Pô, sério, nigga? A donzela. Interessante, não é mesmo? Interessante, não é mesmo? Bloop. Bloop. Bloop, bloop. Belezinha, mano. Belezinha. Só lembrando que eu não quero tretar com ninguém aqui. Eu quero guardar o máximo de bombas o possível. Pra poder gastar aqui no I hear rush water. E é isso aí, mano. Tem uma estratégia boa que a gente pode utilizar aqui, na real. Tranquilo. Pô, o que eu queria, na verdade, era uma loja. Mas já que não tem... Acho que a capala não tá piscando. Tá, qual que é a estratégia boa que eu posso utilizar aqui? Posso gastar bombas, tá? Pra poder fazer a boa. O que? Não era bem isso aqui que eu queria, não. O que eu posso fazer? Eu posso chamar o máximo de peixes aqui pro meu lado. E aí eu gasto uma bomba pra matar um monte, tá ligado? Não, 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 não. Beleza. What? Beleza. Olha aí, ô. Tá doido? Tá doido, cara? Isso tudo é pra eu ver o que tem aqui embaixo, hein? Olha que dific... Caraca, as duas vidas. Calma, calma. Não, 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 não. Oh, meu Deus. Beleza. Bom, eu explodi ali, mas eu acabei acertando um cardume grande. Calma aí, José. Eu já matei esse peixão antes. Tá ligado? Não adianta muito eu só matar o peixão. Ah, ele deixa... Puta, é só isso? Na verdade? Tem um sapo. Nossa, que grande porcaria, mano. Não tinha nada ali. Bom, galera. Beleza. Nós já vimos que aqui não vinga muito, não. O peixe boi do satã engoliu o ídolo. E foi isso. Hum, isso aqui é interessante. The dead are restless. Gosto bastante disso aqui. What? Sério? Holy shit, boys. Bom, eu tinha salvado o cachorro, então eu tô com bastante vida ainda. Eu quero só achar só a tumba do Ash. Aí fica bom, hein, cara? Lê. Colocar uma bomba aqui. Pô, gastei bomba pra caramba ali, inutilmente, né? Tranquilo. Bom, achei a passagem. Colocar isso aqui também. Ah, eu não achei ainda a entrada, né, cara? Pro black market. Opa, peraí. Eu ouviu o Jedi piscando? Eu tô bem louco. Eu acho que eu tô bem louco, cara. Udai? Você piscou? Não, acho que eu realmente tô bem louco. É isso aí. Ah, o que eu posso fazer? Cadê a minha donzela? Vamos dar uma olhada aqui embaixo? Ah, e sim, é possível você ter dois fantasmas, tá? Ah, a donzela tá aqui embaixo, galera. Eu vou gastar uma bomba. Toma essa, seu lixo. E é isso aí, mano. Vem cá, donzela. É nóis, brother. Eu vou prestar do máximo de vida possível, então... Bom, vamos resgatar a donzela que é GG, mano. Calma aí. Isso aqui me dá um gold maneiro também, né? Vou resgatar isso aqui, velho. Só que é engraçado. Você resgatando isso aqui, você tem um fantasma. E... Será que compensa? Eu acho que compensa, velho. Por dinheiro? Mano, por dinheiro eu como até rapadura estragada. Se é que rapadura estraga. Tudo bem. Belezinha? Bom, isso aqui funciona como ídolo, tá? Então é bem de boa, bem tranquilo, bem sereno, velho. Nessa, mano. Olha esse castelo aqui. Olha esse castelo porque o barato é louco. Aqui normalmente ficam os inimigos. Olha lá. Será que dessa vez eu vou conseguir salvar alguém aqui nessa porra? Não! Hard Helper. Que lixo. Jogo ruim, mano. Olha lá. Ele pega essa... Olha aqui, filho da puta! Fica quieto. Que miserável. O Hard Helper, ele faz isso, cara. Dá vontade de bater na cara. Ai! Dá vontade de bater na cara dele. Na moral, velho. Por que esse corno faz isso? Beleza? Eu vou colocar essa bomba aqui? Tem um Vlad aqui, né, mano? Hordas? Tava precisando. Ok. O que é isso? O que? Espera aí. Eu vi o Jedi piscando ou eu tô bem louco? O que o diabo? Eu não acredito. Eu não acredito. Beleza. Toma aí, mano. Vou pegar isso aqui. Tem o... O forasteiro lá do... Ah, para que esse tiozão me acertou, velho. Tem um forasteiro do capeta lá, o Black Knight. Só que, guys, eu acho que não compensa pegar ele não, hein, velho. Prefiro... Bom, prefiro... Enrotei. Não Fadigar. Bele. O que? E o Black Market? Cadê? Não, peraí. Mano. Hã? O que? Ai. Mano, eu acho que... What the... Eu acho que eu fiz uma cagada. Eu acho que eu saí pela saída errada, Manolo. Ok. Mano. Ah, caralho. Que vontade de me matar, velho. Mano, sai. Eu saí pela... Não é possível. Eu fiz isso mesmo. Eu saí pela saída errada. Shit. Eu quero só dar uma olhada. Ih, macacaralho. Sim, guys. Eu saí pela saída errada. Que maravilha. Essa minha vida... É mesmo a pena, velho. Porra, como que eu consegui confundir isso, velho? Eu não sei. Cara, que puta vacilação, mano. Pô, vocês sabem... Quando tudo dá errado, vocês sabem o que eu tento fazer, né? O que sempre... Sempre... Ai, meu Deus, velho. Uma cagada atrás da outra. Bom, galera, mas tudo bem. Isso aí, mano. Voltei com o Spelanke. Jogão, hein? Que bela run. Que bela partida. Que coisa espetacular. É muito bom ver um pro player jogar. Não sou eu, tal. Tô falando de outras pessoas. Bom, galera, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, avalia, comenta e adiciona os favoritos. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo do canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos no Facebook. E eu volto na próxima. Belezinha, guys? É isso, então. Valeu, falou, fui. Tchau.